E aí, Segredo Virtual Mamoré, estou aqui junto com o meu amigo Clevis, da Mamoré Guys, onde vai sortear agora esse lindo fogão de quatro bocas. Vamos lá, Clevis? Pronto? Então balança esse negócio aí. Balança forte aí, que o meu pode estar aí por baixo. Isso aí, balançou, balançou, agora vai tirar um. Quem vai ser oferizado? Fala aí, lê aí. Josi Gonçalves Viano. Da onde, galera? Avenida Alonso Eugênio de Belo, número 4355, bairro Centro. É isso aí, galera, do Virtual, quem ganhou foi a dona? Josi Gomes. Josi Gomes, pode ver aí, como vocês podem ver, carimbado. E é só vir buscar aqui no Mamoré Guys, o seu fogão. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto